Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui de volta novamente com o Assassin's Creed Odyssey pra terminar de postar aí as missões da DLC O Destino de Atlântida, bom? Eu gravei já todas as partes, só que eu não comentei, eu decidi não comentar já que as views é muito baixa então eu decidi postar só pra não deixar incompleto mesmo e venho dar um recadinho em cada parte aí que eu postar eu falo alguma coisa aqui no começo só pra não deixar a gameplay tão vazia, certo? Então é isso lembrando que também vou fazer isso com outros jogos, tá? Eu vou jogar, vou gravar e vou postar vou comentar só o comecinho aqui, porque o jogo praticamente é focado em jogo de luta, né? então quando eu posto alguma coisa assim diferente o pessoal não vê, as views são bem baixas mesmo mas eu gosto de jogar esses jogos, eu vou continuar postando no canal então claro que um ou outro eu vou jogar comentado, mesmo Resident Evil 7 eu fiz uma live e vou postar no canal, vou fazer ele gravado, porque é um jogo que eu quero fazer ele gravado e comentado mas tem uns bem antigão aí que eu quero jogar e que eu não vou comentar mas eu vou estar postando aqui no canal também, beleza? então, se não inscrever eu vou estar postando o resto aí das campanhas aí, das missões da DLC e logo mais eu venho com outro game aí, beleza? então se inscreve no canal se você não for inscrito pra dar uma força, vou ficando por aqui até a próxima aí, fui! é hora, a casa! vai! vai! vamos, vamos! Boa, boa, boa! Uma arena parece ser um lugar estranho para ser um arconte. Boa, boa, boa! 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 Boa, boa!